Quando o meu velho pai Tocava um violão, um acalão No seu olhar um palco de emoções Viajava pelo tempo Amores e lamentos Horizontes e paixões Quando o meu velho fala, vira asas Vou matear com sábios, pancestras Minha alma parece estar em casa Sinto que o dom da vida é ser bem mais Palavras, sentimentos, sorrisos Bons momentos são braças da paz Sem limites nem fronteira Vou ficar nos corações dos filhos Amigos dos olhares Sem limites nem fronteira Vou ficar nos corações dos filhos Amigos dos filhos Amigos dos olhares Nas canções dos filhos Sem limites nem fronteira Amigos dos filhos As patroias Amigos dos filhos Amigos dos filhos Amigos dos filhos Amigos das filhos Sin limites nem fronteira